Minha torcida brasileira preferida Bem vindos a mais um vídeo do canal Deixe o palmeirense falar Desde já peço a você que se inscreva no canal Caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo dá um like e compartilha Peça para quem você compartilhar Também se inscrever, dá um like e compartilhar Beleza? Então galera, ainda sobre o grande jogo De Atlético Paranaense 2 Flamengo 2 Em Curitiba na Arena da Baixada Um jogaço Que deu o Ibope gigantesco para a Globo No Rio de Janeiro Chegou a Ibope de novela Das nove 30.3 O Ibope 30.2 ou 30.3 O Ibope do jogo Na tarde de 2 de novembro De finados Então foi um jogaço Teve muita polêmica Teve a questão da expulsão Do Renato Kaiser E a volta da decisão Dando som amarelo para o cara Então isso ficou esquisito E aí teve Gabigol Como sempre Teve Gabigol O Gabigol fez dois golaços Dois gols Um deles foi um golaço De gênio De craque mesmo Não tem discussão Mas a parte Como é que se diz? A parte pessoal dele Psicológica dele é foda Ele é complicado Ele debocha Esse que é o problema E ele debochou Da torcida atleticana Fez os gols E saiu Eu vou escutar a torcida Aí faz aquele A torcida Adversária não gosta Fica muito irritada Com a postura Do Gabigol Em campo E aí irrita a torcida Irrita O entorno Os dirigentes Dos times Ele lá em Santos Ele brigou Onde ele vai Ele arruma encrenca Porque ele é muito provocador Esse que é o ponto A torcida do Flamengo Adora Adora Mas as torcidas Que não são flamendistas Não gostam Dessa postura dele Fica irritado Você imagina Ele está debochando Da torcida Debochando do clube Praticamente É o que ele faz Sempre E não é muito inteligente Da parte dele Eu acho que não é muito inteligente Da parte dele Porque cara Ele é um jogador de futebol É um profissional Hoje ele está no auge Está no Flamengo Está arrebentando no Flamengo Está com moral Seleção brasileira Mas amanhã As coisas podem mudar E aí ele pode precisar De outros clubes Não é só o Flamengo Que existe para jogar E se ele sai do Flamengo Uma hora Pode o Flamengo Não querer mais o Gabigol Hoje Beleza Mas se cair o futebol Começa né Vem a idade Começa a avançar Porque a idade Para todo mundo chega Começa a ficar mais velho Ele vai ter que procurar Outro clube para jogar Isso vai acontecer Na carreira dele Cedo ou tarde A não ser se ele Se aposentar no Flamengo Aí o Flamengo Bancar isso né Mas dificilmente Os clubes hoje Fazem isso Deixar o jogador Se aposentar no clube Quando não é goleiro É difícil acontecer isso Então Provavelmente Isso com 90% de chance Ele vai ter que procurar Um outro clube Aí no futuro E aí Se ele começa a fazer O que ele está fazendo Com o Atlético Paranaense Debochando Como ele debochou Porque as pessoas lá Se sentem debochadas Se sentem Inferiorizadas Por ele De certa forma Porque ele Hoje ele é o poderesão Ele chega aqui Na torcida dos caras E tira os tarros Da torcida deles Debocha E olha só O que aconteceu No final do jogo Até o presidente Do Atlético O CEO Que é o Mário Petralha O Celso Petralha Foi lá brigar com ele Foi discutir Ele saiu Agarrou o Marcinho Lá Não entendi Não sei se foi aquilo Para demonstrar Que ele é amigo do cara Que está tudo bem com o cara O que ele agarrou o cara O Alberto Valentim Tentou tirar o cara Puxou Não fica conversando Com esse cara aí Não Mais ou menos Nesse tom E aí ele voltou Voltou os dois Entraram os dois Para o vestiário Daí na entrada Ele soltou do cara E aí começou Foi discutindo Lá na entrada do vestiário Entrou o carro Tem imagem do Celso Petralha Dando de dedo nele Então assim Ficou uma situação ruim Você acha que o Celso Petralha Um dia vai contratar o Gabigol? Não sei Imagino que não Se ele levar muito Por esse lado pessoal Por esse deboche Ele não vai querer O Gabigol no time dele Ele vai ficar com raiva do cara Algum Pode ser que vão querer Ah não Que lá foi Foi de momento Foi na hora lá Foi coisa de jogo Não Então tudo bem Mas muitos não Nem todo mundo pensa Nessa parte totalmente profissional Tem gente que leva A grande maioria Na verdade leva o pessoal Não adianta falar que Ah Eu não gosto dele Mas eu trabalho com ele Eu sou profissional Ah vai nessa É muito difícil Ter uma pessoa Com sangue frio Assim Então o Gabigol Tem que pensar nisso Ele tem que começar Respeitar mais as outras torcidas É claro que as torcidas Vão xingar ele Vão provocar Tudo isso faz parte da torcida Mas ele como profissional Ele não deve revidar Ele deve Ter a postura de profissional Fazer o trabalho dele Ser correto Ter uma postura De homem mesmo Na verdade De profissional Estou aqui fazendo o meu trabalho Me desculpe Mas eu precisei fazer os gols Porque no futuro Ele pode ter que jogar Num time desses É essa torcida Ele pode receber ele Ou de braços abertos Ou xingando Ah no Gabigol No meu time não Como acontece hoje Nos clubes Quando algum jogador Às vezes a diretoria Está precisando O jogador Tem um fulano lá Não não Esse aí não Esse aí Você lembra que ele fez Acontece A torcida não quer A torcida rejeita E aí não tem como O cara se adaptar Num clube Que a torcida está rejeitando Esse que é o problema Então ele tem que tomar cuidado Com isso daí Demais continuar jogando bola Continuar fazendo gol Como ele faz Estava aí A oito partidas Sem fazer Fez dois Só numa Numa partida só É o trabalho dele Mas podia mudar Um pouco a postura Para evitar Esses desgastes Tudo que acontece A discussão Essas brigas Todas que tem Isso só depende dele É só ele querer Não brigar mais Não responder mais Os xingamentos As provocações Que ele vai se dar Muito bem Com certeza Beleza?